Mesmo estando assintomático, um portador de uma valvopatia importante, que tenha queda na fração de ejeção, tem indicação bem robusta de intervenção. Mas quais seriam as outras situações que nos ajudariam a indicar a mesma intervenção? É possível que tenhamos um paciente assintomático com fração de ejeção preservada e mesmo assim ele vá para a cirurgia cardíaca? Eu sou o Thiago Bignuto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia, mas de forma especial, esse é o último de três podcasts em que estamos discutindo com detalhes como devemos indicar intervenção em pacientes portadores de valvopatias e que se encontrem assintomáticos. Se você perdeu, confere os podcasts das duas últimas semanas para fechar com chave de ouro agora. Uma vez que tenhamos entendido bem o racional de uma possível abordagem em pacientes com valvopatias importantes e ainda assintomáticos, precisamos compreender como as repercussões hemodinâmicas podem se manifestar e quais os achados desses pacientes poderiam sinalizar para a necessidade de uma possível intervenção. Nos conteúdos anteriores falamos bastante da queda da fração de ejeção e também de uma nova ferramenta ecocardiográfica para antecipar o conhecimento dessa queda numa disfunção sistólica com o strain miocárdico. E agora vamos para os outros achados possíveis. Antes mesmo de encontrarmos quedas na fração de ejeção, as sobrecargas volumétricas poderiam levar sim a repercussões consideráveis com dilatação cavitária acima do esperado. Assim, encontrarmos grandes dilatações poderia justificar uma intervenção e a valvopatia que mais apresenta evidências nesse sentido é a insuficiência aórtica. Valores medidos de diâmetro diastólico e sistólico finais de 75 e 55 milímetros são bons marcadores de evolução desfavorável e são justificativas encontradas nas diretrizes para embasar uma intervenção. Atualmente, o valor mais sensível e que apresenta melhor acurácia para esse fim é o diâmetro sistólico final indexado para a superfície corpórea, sendo o valor de 25 milímetros por metro quadrado presente em todas as atuais diretrizes. Em uma insuficiência mitral de etiologia primária, encontrarmos uma dilatação do ato esquerdo importante também pode servir como ferramenta para indicarmos uma intervenção nesse contexto. A sobrecarga de volume que essas valvopatias levam ao ato esquerdo leva à sua dilatação. E quando encontramos valores indexados para a superfície corporal, acima de 60 ml por metro quadrado, um complicador é identificado e pode ser usado para essa indicação. Na mesma linha de raciocínio, dilatações importantes do ato esquerdo poderiam levar a danos no sistema de condução interatrial e levar a uma conhecida arritmia, a fibrilação atrial. O desenvolvimento de uma fibrilação atrial nova, secundária a uma sobrecarga hemodinâmica por uma valvopatia, é um tradicional marcador prognóstico de evolução negativa e serve de embasamento para indicação de intervenção independente da valvopatia em questão. Se entendemos que a sobrecarga pode levar à repercussão em outras cavidades anteriores, em casos ainda mais evoluídos, essa repercussão poderia chegar ao lado direito do coração, sendo a elevação da pressão da artéria pulmonar como o primeiro sinal. Tão tradicional quanto o desenvolvimento da fibrilação atrial, a elevação da pressão da artéria pulmonar é sim um complicador reconhecido há anos e que está presente nas diretrizes também há anos. O surgimento de uma hipertensão arterial pulmonar importante é uma boa justificativa para uma intervenção em uma estenose mitral, por exemplo. Mais recentemente, na literatura, esse entendimento foi melhor exposto na classificação funcional de GENERU, da estenose aórtica, em que quanto maior a repercussão hemodinâmica amontante, piora a evolução, até chegar ao ponto de termos uma disfunção sistólica do ventrículo direito, situação mais grave. Embora essa classificação não conste das atuais diretrizes, ela justifica o racional fisiopatológico que traz todos esses complicadores para o cenário de uma melhor decisão terapêutica a seguir, em casos de valvopatias consideradas assintomáticas. Diante de um paciente portador de valvopatia importante e que esteja assintomático, tenha como primeiro passo confirmar se realmente se trata de um paciente assintomático ou que esteja se autolimitando. Aqui, um teste de esforço pode ser interessante, mas só apenas, só você não encontrar outro complicador que já justificasse uma intervenção. Feita a confirmação, busque incansavelmente a presença de algum desses complicadores, pois a fisiologia pode estar lhe dando uma preciosa dica de que o trem está para descarrilhar. Chegou ao ponto de estar confirmada a ausência de sintomas e também de complicadores? Perfeito. Siga de perto clinicamente esse paciente, mantendo todo esse rastreio com intervalo no máximo semestral, no chamado Whatful Waiting, mas esse é um papo para outros cliques valvares. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.